Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera. Estou aqui cara tentando sair da base, tá difícil, o lag aqui tá uma delícia. Aí o pessoal fala assim, ah metralha o servidor BR não dá lag, o meu dá cara, porque olha quantas pessoas tem, estamos com 41 pessoas online aqui, o ping de 250, culpa do Hancock. Né, mas tamo aí. E tamo aí com o Hancock, fala aí ô Zé Ruela. Estou aqui. Tá aí? Estou. Ah, então tá bom. Ah, ó, o cara tava aqui ô Carol, é esse aqui ó? É esse que tá aí, o corpo dele. É, tá, o cara tava roubando batata, não acredita? Estamos com o Matheus. E aí? O Matheus a gente conseguiu roubar ele pra nossa tribo aqui ó, tá aqui ó. Nossa, eu dei um solavanco aqui, eu fui lá pra frente. Estamos também com a Carol. Carol? Oi gente. Oi a molecada, a molecada vai lá pra você rapaz. Eu acho que eles começam a assistir o vídeo, a hora que fala que é a Carol, aí eles já ficam na expectativa. Até aumenta o volume da televisão. Mas tamo aí galera. Ô, o que que foi ô Hancock? Fala aí, se pronuncie. Eu falei é. É né? Nós não temos esse poder né ô Hancock? Ainda não. Ainda não né? Vai galera, tamo aqui. O que que eu vim fazer nesse vídeo? Eu vim mostrar pra vocês a chocadeira. A chocadeira, que no caso não é uma galinha. Mas é um sistema de estufa. Como é que é ô Carol? A estufa? É isso? É tipo isso. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui pro cara não vim roubar o ovo né. Então tá aqui galera, ó. Tem um sistema. Nossa, pulei aqui. Coisa linda. Olha só. Um piteiro 120? Quero. Tá aqui né? Tá aqui na nossa anilha aqui. Ah então, esse piteiro aí eu dei duas flechadas na bunda dele. Ele saiu correndo. Não sei o que aconteceu. Ah tá. Não pergunta ainda. Ah, mas é o louco ó. Não precisa ser assim né? Amizade né? Ai ai. Se alguém que se fechar na sua bunda, você vai querer amizade com o cara. Lógico cara. Ainda mais com uma flechadinha com carinho, tá ligado? Bem carinhoso assim. Mas galera, tá aqui ó. Vocês podem ver o sistema de recubação de ovo né. Aí tá um ovo aqui. Básico. Deixa eu pegar aqui pra pegar a tumbi-neio aqui né. Porque a tumbi-neio é o mais importante. Vou pegar a tumbi-neio. Pronto. Vou pegar a tumbi. Tumbi-neio. Tumbi-neio. Pronto. Tumbi-neio. Aí ó. Bonitinho hein galera. Então. A gente vai fazer o que? No caso a gente não né. A Carol né. Porque eu não tenho poder pra fazer tudo isso. Mas assim. Vai demorar muito tempo Carol. Pelo que você tá vendo aí. Ah eu acho que vai. Porque eu coloquei ele aí. E até agora foi só essa pontinha que desceu. Ô meu Deus do céu. Aí o bicho pega hein. Ô Roncork. Roncork. Oi. Ó. Esse. Esse daí ó. Esse daí que falou no chat agora ó. É. P.B.R. São o. Da tribo do. Do. Estou bem. Estou bem. Estube. Isso aí. Então. Fica a minha tempo. Já ligado, já, eu vi esses dias Que ele fez uma casinha lá O certo é a gente deixar Ver o que ele vai fazer Se ele vai trazer alguém da Cagão pra cá Seria interessante se ele trouxesse É, então Mas é o seguinte, né, galera Aqui, foi que nem eu falei Eu e a galera da nossa tribo A gente tá afim de brincar, o Matheus, a Carol Tá todo mundo afim de zoar, curtir o server Eu tava pensando, galera Em dar um wipe no server, por quê? Porque ele tava muito lagado, o videogame tava reiniciando O servidor direto Eu até achei que poderia ser o videogame Então, pra facilitar a minha vida O que eu vou fazer? O servidor, ele vai ficar aberto Das 9 da manhã Até as 23 e 30 Só isso, cara Já tá de bom tamanho, porque é o seguinte Se eu deixar O servidor aberto 24 horas Vai chegar uma hora que o Xbox Vai peidar e vai falar assim Me desliga, porque senão eu vou queimar Então, eu não quero perder meu Xbox Então, eu quero deixar aí Do jeito que tá aí Deixa eu dar uma volta Oh, o piteiro, cadê o piteiro? Eu não sei Eu tenho dardo aqui, qualquer coisa Cadê o... Ô, Matheus Oi? Cadê o piteiro que você falou, 120? Eu vou tentar... Deu o baile aqui Ah, você já tá tentando? Acabou de falar aí Ele pensa que não presta atenção Mas eu tô só ligado Cara, você quer domar um piteiro? Sim, quero Vem aqui, ele tá aqui na nossa ilha Já falou nossa, ferrou-se Isso, já era Ah, não Então, eu vou expulsar Porque o cara falou assim Já que daqui a pouco Ele tá me prendendo lá E me fazendo escravo Isso, né? Escravo, né? Eu ia falar uma coisa Quase se escapou Coisa besteira aí Mas, galera É o seguinte Devido a alguns problemas técnicos Não sei se é o servidor Gostaria que vocês deixassem Nos comentários Quem que tá no server Já tem giganto E falasse pra mim Se o seu giganto Tá dando dano Porque o nosso não tá dando Do Hancock Não tá dando dano Não sei se é algum problema De configuração Alguma coisa Mas os outros bichos Tá dando O giganto não Então a gente vai ver O que pode estar acontecendo E tal Possa ser que seja Apenas um erro De percurso Deixa eu ver aqui, cara Tem um pessoalzinho Que... O Matheus Não tava dando dano Aí eu peguei Comigo Deu normal Tava normal Agora hoje Nem comigo Ai, Tiaguinha, viada Fica aí Nem, nem, nem Então Isso que eu achei incrível O pessoal falou assim Ah, mas metralha Possa ser que seja Lag e tal Mas não é o lag Porque os outros bichos Tá dando dano de boa Né? Tá dando dano Então eu não sei O que que tá acontecendo Deixa eu ver aqui, galera Deixa eu ver essa base aqui Porque tem um pessoalzinho Poluindo o mapa aí O pessoal da Hydra aí O pessoal da Hydra Tá aqui, ó É, eu vi essa base É, então É, a Carol gosta A Carol lembra Adoro A Carol, a hora que ela fica Sabendo que é a Hydra Galera, mas sabe quem que eu queria Que viesse aqui? Os King Daquele primeiro servidor Que a gente jogou Lembra, Carol? Ah, eu queria também Eu queria muito a presença deles aqui Eu necessitaria deles aqui Falando em inglês aqui Tudo aquele inglêsinho lá E depois vim pegar e falar assim Ah, o metralha gamer Aí você É, sou eu Então Vamos trocar ideia agora Vamos Eu e você Você e eu Fidun a mãe Mas Eles não vão entrar no server Devido ao ping Pra eles vai estar Absurdo de alto Se pra gente Tá aqui, ó 255 Pra eles vai estar Mais ou menos Uns 300 de ping Ou mais, né 400 É, então Então eles não vão conseguir jogar Aqui nesse servidor De jeito nenhum E galera Eu tô dando uma volta aqui Pelo mapa mesmo Só pra ver se eu acho Um Rex Eu quero um Rex Eu quero ver se eu acho um Rex O Rex tá dando dano Ou é só o giganto Tá Tá dando dano normal Tá, né Inclusive eu tô com um aqui Com o Com o de guarda Ah, tá Entendeu Ah E falar nisso Ô Hancock Você me deve um piteiro Level 120, viu Eu não mandei você Ficar em cima da minha base Ah, o cara fala assim Pra mim Vem aqui pegar as quibas Aqui pra patamar o giganto Aí eu fui A hora que eu cheguei lá Pra pegar as quibas Você entregando de cima Ligada E as de baixo Desligada Aí eu vou Vou voar com o piteiro baixo Caramba E o culpado Foi o Matheus Que tava lá Não desligou Vai lá Vou dar uma Uma tapejara Pra você Ah Ó Outro Outro titã Ó Outro titã O servidor tem Ah, eles vão domar Pra pegar frutinha Eu acho que sim Entendeu Porque até agora O raid não foi liberado Galera Então não adianta Vim falar assim Ah, metralha Mas eu vou tomar Toma Pode tomar Fica à vontade Mas não pode usar Entendeu Deixa eu ver aqui É, pra pegar frutinha Um kill master Aqui Ó Essa ilhinha aqui Não É se tiver farmando Se eu ver Aquelas rabadas Do Bronto Lá Eu já pego Já dou Já dou Destroy my target Lá E já era Já uso o modo God Tem uma basezinha Ajeitada Aqui também Aqui, ó Raidada Não foi Ainda porque Tá Não tem como Raidar Ó A basezinha Dos caras Ajeitada Deixa eu ver Qual que é a base Aqui Se eu não morrer Se eu não tomar tiro Vou ver Não, não dá Vou ter que descer Da área Opa Ó, o metralheiros Ó, o metralheiros Tá com a base Enorme aqui, hein Não Eu gosto É assim, né Ó Tem bastante Ó, eles estão Colocando bermude Eles estão querendo Fechar a ilha toda Aqui, ó Pelo jeito Ui Tem uma pirâmide Aqui gigante, cara Deixa eu ver Qual que é essa base Aqui Vou ficar de rolêzinho Aqui Eu só tô de rolê Aqui Ah, tá entrando O gringo Acho que é por isso Que o server Tá lagando Assim Que eles entram Falar pra você Rebenta com o ping Também Ah Tribo do ninho Tamanho da pirâmide Tamanho da pirâmide Mas eles não estão De pronto não É, eles têm o pronto Mas eles não estão Farmando Galera O pessoal Tá invocado aqui mesmo De construir Galera Então, quer dizer O server tá funfando Se o servidor Fosse tão ruim Não tava lotado, né Então Muito obrigado aí Pelo pessoal Que tá lotando Server, cara E a gente vai tentar Fazer com que o server Continue assim Firme e forte Deixa eu ver aqui Ô Eu tava querendo ver A gente precisa Tomar um sarco Também, né Pra ir no Pra dentro da Porque ele é rápido, né Ah, tem o moço Aqui é sarco É, tem o moço Mas aí É bom ter mais uns Dois bichos Que, né No caso, né Caramba Parece baile de favela Não sei por que Que tem tanto bicho Voador no server Será que Isso daí também Não ajuda A largar o server Quando eu entrei Nesse meio de piteiro Aí, ó Fica tudo lagando É, então Tem um monte De piteiro Águia Tem uma pedrinha Boa pra fazer Uma base aqui, ó Show de bola Bem no meio Do pântano, né O cara tem que ser Corajoso pra fazer ali Mas Dá pra fazer Deixa eu ver aqui Galera Eu tô dando um rolezinho Esse vídeo Não é o dia de ADM, né Porque o dia de ADM É o dia que eu pego Ando com a Rocket E o modo God Habilitado E vou dar um rolezinho Pra ver se eu acho Alguma coisa errada Alguma coisa fora do comum Tá ligado Então Aí eu vou lá Mas eu acho que Eu nem preciso de Rocket Nada É só dar o Destroy My Target Que nem a Carol me ensinou Se não fosse a Carol Ter ensinado, né Carol Eu tava na roça Eu ia ficar preso Dentro de uma gaiola E os cara iam me prender Iam fazer a zoeira E eu não ia conseguir Dar o Destroyer É, pois é É, então Tava perdidinho Eu não sabia Eu falei Se alguém me prender Eu falei Como é que eu faço E tem uns comandos E tem uns comandos E mais uma coisa O pessoal vai chamar De Abuser Abuser é aquele cara Que vai pegar E pegar você A noite Sem você estar percebendo Isso aí é um Abuser Eu não sou Abuser Não Eu vou pegar vocês Online aqui de dia Tá ligado E vou avisar ainda Tô indo Acordado Tô indo Isso é Abuser Ah, mas a metade Tá respawnando Não sei o que Tá fazendo Não sei o que É Nossa, que novidade Não tô nem esquentando A Moringa, velho O importante é aqui O importante é o servidor Tá aqui, ó Tá vendo 39 pessoas, cara 39 pessoas online Aqui, de boa Tem até gringo Entrando aqui Ó, mas é o seguinte Tá ligando? Então Eu precisava da internet Pelo menos de 100 mega, galera Eu tô aceitando doações aí Paypal Via bancária aí Tá ligado? Quer mandar uma graninha aí Pra gente aumentar essa internet Eu aceito, cara Pra gente estar aumentando Não vou ficar bravo, não Nem eu fico bravo É, então O Hancock não fica bravo Eu também não fico bravo Todo mundo vai ficar contente Vai ficar aquela coisa mais Né Tranquila e tal Então vocês vão fazer um favor aí Se eu pôr 100 mega aqui Galera Eu garanto que não vai lagar mais Aí vai ser Vai ser funfa Cara, aqui no Aqui perto da Como é que chama? Ah, perto do pântano Aqui no Paísa dos Carnívoros Tem Tem uma base também enorme aqui Enorme assim De bermute, né? Porque o cara não fez ainda Muita defesa, nada Mas tem umas basezinhas Ajeitadas aqui, ó E eu só bisbilhotando Não tô nem vendo Eu bisbilhoto mesmo Deixa eu ver aqui Qual é o nome da base Quando aparece o nome? Ah, apareceu Tribo Fu Hã? Olha o nome da tribo Tribo Fu Cheia, né? Hã? Deve ser cheia a tribo, né? Cheia do quê? Full, né? Ah, cheio de tribo Fu Cheia, é full, né? Ah, full, né? Em inglês, né? Cheio Então, galera É o seguinte Hã? Como vocês viram Eu dei um rolê pelo mapa Mostrei lá o sistema De incubação do ovo Lá que a Carol inventou Quem que fez a estufa de ovo? Foi você, Carol? Não, foi o Fernando Aí Ah, o Fernando As lareiras e alguns coxas eu fiz, só Ah, tá Mas ficou bacana o sistema lá Ficou bem da hora, galera Então o sistema Pra tá incubando o ovo Fica daquele jeito E eu tô dando um rolêzinho aqui Onde é que a gente tomou O nosso Giga Tem uma Ó, tem um Tem umas basezinha até forte aqui, cara Eu lembro quando eu fiz uma base Daquele jeito Ali, cheio de espinho E volta lá Neguinho foi Lembra, Carol? Postaram até o vídeo No No YouTube Que raidaram a gente com canguru Nossa, cara É, botaram no grupo E tal Marcaram a Carol Marcaram eu Marcaram o Douglas E ainda Olha Nossa, foi uma vergonha Raidaram a gente com canguru E aquele macaco Que pega fibra E eu dei risada Eu falei Eu vou fazer o que, galera? O pessoal gosta de raidar a gente Né Né Fazer o que, né? Mas aqui Aqui já o sistema é diferente, né galera? Aqui não vai ser tão simples assim Aqui vocês vão ter que vir Pelo menos Pelo menos com a águia Pelo menos Pelo menos com a águia Com o canguru Não vai dar certo, não Deixa eu ver aqui Eu não Não tá respawnando mais giga, né? Naquela área lá Que vocês mostraram pra mim Qual? Ali Perto da Da ilha dos Carnívoros Ah, tá Lá É, lá não tá respawnando mais não Eu não sei o que aconteceu Ah, depois tacar no grupo aí No chat global E falar pra galera, ó É, tem um Um giga e tal Vamos ver quem que tamo lá Deixa eu descer aqui, galera Então é o seguinte O vídeo de hoje vai ficando por aqui Aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente na divulgação E mano, é o seguinte Dá uma olhada Parece que a base foi raidada, né? Até renderizar inteira, né? Então Aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente na divulgação Tamo junto É nóis Valeu Metália Gamer Com mais um vídeo pra vocês E vocês se despedem aí Por favor Tem como Falou Falou Até mais Então até mais E é nóis Tchau, gente Fui É mesmo, né? Mas Tchau, gente É meu Ah, é Tchau, gente Tchau